É hora de matéria pura aqui no Feminíssima, mais um Natal juntas, né, gurias? Com certeza. Coisa boa, né, cara? Nem fala. Gente, vocês não têm noção o quanto a gente ama ela, assim, de verdade, é uma coisa muito... É mútuo, né, cara? É muito genocida. É uma conexão recíntica, né? Gurias, o que vamos falar hoje? Tá. Primeiro lugar, a gente gostaria de desejar um Feliz Natal, tanto pra ti, pra tua equipe, Ah, muito bom. Quanto pros nossos telespectadores, agradecer, né, que eles nos procuraram durante um ano, foi muito legal, então tivemos um retorno muito bom. Ah, que bom. E, então, desejar um Feliz Natal, um Natal carinhoso, um Natal cheio de amor pra todo mundo. É, e eu acho que é um período, assim, eu costumo, pra mim o Natal serve pra agradecer. Pra agradecer, exatamente. Agradecer que a gente tá aqui, agradecer que a gente tá com saúde, tem ânimo pra trabalhar, eu acho que isso é fundamental, né? É, nós ainda tivemos esse ano, todo o tratamento da Karen. Sim, que graças a Deus foi vitorioso, né? Foi vitorioso. Ela já tá de novo visual. Já tô pronta, né? Isso aí. Então, agradecer tudo de bom, agradecer todo mundo. Lembrem os cabelos maravilhosos que a Karen falava. Eles vão voltar já. Já voltando. Daqui a pouco eu já tô de novo. Mas eu acho que é importante isso, não é, Karen? A gente ter essa... Tu, principalmente, agradecer, não é? Sim. Agradecer tudo de bom. Essa vida, eu acho que tudo vem pra dar um recado e pra gente ter algum aprendizado, né? Não, com certeza. E graças, assim, a Karen, que é uma pessoa que sempre foi muito forte, né? Eu acho que ela teve bastante suporte pra isso. Não, eu acho que eu vou acreditar na vida, né? Acreditar que a gente consegue, acreditar que as coisas vêm, mas que a gente passa, né? Que tudo tem um lado bom da história. Não, e vocês não têm noção. Então, a Karen foi, assim, pra nós aqui, que convivemos com ela, ela foi uma lição esse ano. Uma lição, assim, porque eu nunca vi uma pessoa tão otimista, tão de bem com a vida, e eu acho que isso foi, assim, 80% de positivo no teu tratamento. Isso fez com que a gente não parasse de trabalhar, que a gente conseguisse atender o teu público, o teu público, tudo da farmácia. Ela não parou nunca, não parou nunca. É por isso que ela tá aí. E é mostrando que consegue, que a gente passa por todo esse tratamento, que a gente passa por tudo, e que tem como trabalhar, tem como conviver. E que tudo tem dois lados, né? Tudo tem. A gente sempre tem que achar o lado bom das coisas, né, Carmen? Eu acredito nisso. Acho que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Se a gente enxergar o lado bom, a gente passa adiante, né? É, e terminando o ano, então... Terminando super bem, trazendo toda a parte boa, né? Tendo dentro, né? Que coisa boa, Karen. E se cuidando, isso que eu sempre digo, né? A gente tem que olhar pra gente, a gente tem que se cuidar. Eu digo pra todo mundo, não adianta a gente cuidar do outro se a gente não cuida da gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, que todo mundo tenha isso como lição, que saiba levar isso adiante, né? O autocuidado. É essencial. Não adianta só se cuidar em algumas épocas e esquecer o resto, né? A gente tem que se cuidar o tempo inteiro, né? Sempre, né? E qual é, hoje, o recadinho de cuidado pros nossos telespectadores? O recado de cuidado hoje, Carmen, é porque, assim, sabe que Natal, Ano Novo, a gente come demais, tá? Meu Deus! A gente bebe demais, a gente faz tudo demais, a gente faz peça demais, a gente se estressa demais. A gente quer comemorar, a gente quer aproveitar. A gente quer, afinal... Isso. E eu venho com a dica, que é o Enzimax, tá? O Enzimax são os sachezinhos que a gente tem das enzimas digestivas. E que são maravilhosas, isso eu posso dizer. Como a gente come demais, né? E a gente tem que se preparar pra não passar mal nessas épocas, né? São tantas festas que a gente tem. Então, assim, ó, é uma dica simples. Levar um sachezinho desse sempre na bolsa ou na carteira, né? Porque cabe em qualquer lugar, ó. Mas toma antes. A gente pode tomar até durante, antes, durante ou depois dessa refeição, tá? Então, as enzimas, o que elas fazem? Por exemplo, se vai comer churrasco, uma coisa assim, essas enzimas, elas destroem as fibras da carne. Então, não dá aquela sensação de pesado depois de comer o churrasco. Pra quem tem intolerância à lactose, por exemplo, vai pra uma pizzaria, vai comemorar numa pizzaria. Já toma o sachezinho antes, né? Ou aquela sobremesa maravilhosa que não quer deixar de experimentar, né? Então, ele é um mix de enzimas, tem enzimas pra tudo, né? Inclusive, ah, vou comer uma macarronada, né? Sim. Também tem enzimas que destroem, ajudam a destruir esse macarrão, né? A tornar ele mais solúdo. Nós, na minha casa, fizemos uso desses sachês e foram maravilhosos, não é? E é muito simples. Realmente. É só dissolver ou num pouquinho de água ou misturar na própria comida. Sim. Também, sabe? Disfarçadamente, mistura na própria comida. Que nem precisa, às vezes, dizer, ai, não, eu sou intolerante a isso. Claro. Ou eu não posso comer o churrasco, já é muito pesado pra mim. Não, vai ali, desfruta da hora. Discretamente, bota o... Discretamente. Ou vai sair satisfeito. É, ou depois da refeição, que nem a senhora disse. Ela pode ser tomada antes, durante ou até depois, até duas horas depois. E não tem nenhuma contra-indicação. Nenhuma. Pode ser tomada por qualquer pessoa, não interfere em medicações. Então, ele pode ser... Só vai ajudar na digestão daquela alimentação. Bárbara. Isso. Então, pra essa época de final de ano... É perfeito, não é? É perfeita, né? E se você não puder ir até a matéria pura, é só ligar que a matéria pura vai até você. E lhe orienta também, através do telefone ou do WhatsApp. Porque esse é um grande diferencial da matéria pura. São só farmacêuticas que nos atendem e elas nos dão toda a orientação. Exatamente. Tiramos as dúvidas de quem precisar. Então, pode entrar em contato pelo WhatsApp, por telefone ou pelo Instagram. Ou pessoalmente. Ou pessoalmente. Pessoalmente, né? Que é melhor ainda. Melhor ainda. Por isso, assim, é um feliz Natal pra toda a equipe da matéria pura. Obrigada. Um Natal abençoado, assim, de muitas comemorações. Porque esse ano merece, né, Mari? Pra todos nós. É, pra todos nós. E que as pessoas, não é? Elas saibam agradecer e valorizar aquilo que tem, né? Exatamente. Exato. Então, tá. Muito obrigada por hoje. Mas é claro que semana que vem a matéria pura está conosco.